O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acaba de postar sobre esse assunto nas redes sociais. Ele disse o seguinte, olha, a posição do Supremo, a decisão da maioria, não sepulta o piso nacional da enfermagem. Suspende algo que o Congresso evidentemente não desejava. Segue Rodrigo Pacheco. Diante da decisão do STF, cabe-nos agora apresentar os projetos capazes de garantir a fonte de custeio, ou seja, de onde vai vir o dinheiro, para os estados, municípios e hospitais filantrópicos e privados. Chamarei uma reunião de líderes imediatamente e até segunda-feira apresentaremos as soluções possíveis. Se preciso for, faremos sessão deliberativa específica para tratar do tema, mesmo em período eleitoral. O assunto continua a ser prioritário, o compromisso do Congresso com os profissionais da enfermagem se mantém firme. Deixa eu trazer o Yuri aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, porque, Yuri, o fato é o seguinte, o que as empresas, as entidades que ingressaram no Supremo argumentam é, tem lugar do Brasil que não consegue pagar, nem hospital público, nem hospital privado, se implementar agora no Supetão, o que vai acontecer é uma onda gigantesca de demissões e serviços podem ser, inclusive, interrompidos. O piso da enfermagem é de pouco mais de 4 mil reais, mas em alguns lugares do Brasil, aparentemente, isso é salário de médico, não de enfermeiro. Ou até maior do que o dos médicos, que é a alegação que, por exemplo, a Confederação Nacional dos Municípios apontou num estudo que foi divulgado alguns dias atrás. Eles falavam ali em corte de até 25%, quase um quarto, de mais de 140 mil profissionais, só os ligados ao Programa Saúde da Família, que é aquele programa que é considerado fundamental, ali a base do SUS para garantir o atendimento à população nos municípios. E por isso houve essa grita, não só das entidades que representam hospitais filantrópicos, mesmo hospitais privados, mas principalmente dos municípios pequenos, que calcularam ali o impacto, pegando o número aqui, mais de 10 bilhões ao ano para os cofres municipais. Muito se falou, durante o período da pandemia, de que houve reforço no caixa dos estados, mas para os municípios, esse reforço de caixa não foi tão expressivo. E daí, essa reação que houve. E a grande questão, no fundo, no fundo, eu lembro, por coincidência, eu estava em Brasília numa das votações da aprovação do piso da enfermagem no Senado Federal. Houve uma mobilização muito forte dessa categoria profissional, aproveitando a boa imagem que os profissionais de saúde em geral obtiveram ali, o reforço são muito meritórios, principalmente depois da pandemia. Mas, de fato, esse tipo de discussão sobre a fonte de custeio deveria ter ocorrido antes, e não depois do estabelecimento do piso nacional. Yuri, você está 200% correto. E é inacreditável que isso também não tenha sido levado em consideração no Congresso, ou que não tenha havido na, por exemplo, Frente Parlamentar da Saúde, um lobby por parte das entidades pagadoras e empregadoras para explicar, de novo, esse tipo de precaução e de consideração, a conta para saber como é que você vai pagar, isso tinha de ter sido feito antes. Mostra muito como, talvez, o Congresso, num gesto aí, para fazer um último grande aceno a essa categoria antes da eleição, talvez tenha passado com o carro na frente dos bois. Exatamente, esse é o ponto. E isso é uma questão não só de bom senso, mas até por exigências da lei de responsabilidade fiscal. E muito da grita dos prefeitos é por isso, por uma série de medidas que são tomadas no âmbito nacional, sem prever o custeio no âmbito municipal. Gente, Yuri Pitta foi comigo aqui até o finalzinho.